Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu Júlio de Castilhos, que fica no Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. O museu resgata boa parte da história do estado do Rio Grande do Sul. É um espaço de preservação da memória e da identidade do povo gaúcho. Nós estamos aqui no centro político, mais do que de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Aqui é a Praça da Matriz, que se remete obviamente à Igreja da Matriz, à Catedral de Porto Alegre. Aqui também está o teatro, é São Pedro, que é um teatro tradicional. Aqui estão todos os poderes, portanto, o centro político do estado. E no centro deste centro político, um monumento a Júlio de Castilhos. Essa figura icônica da história política do Rio Grande do Sul, da própria história de um modo geral. Júlio de Castilhos, um homem republicano e dentro do movimento do positivismo, que foi o movimento responsável pela derrocada do império, pela proclamação da república e por todos esses valores, na verdade, que fundaram a república brasileira, que são os valores do positivismo. Esse personagem importante da política do Rio Grande do Sul é que dá nome ao museu que vamos conhecer agora. Ele tem sede nessas duas casas, estrategicamente localizadas a 100 metros da praça. A primeira casa pertenceu à família de Júlio de Castilhos. E com a morte de sua viúva, a residência foi transformada em museu. A casa teve, então, uma representatividade política muito grande num determinado momento. E a partir do momento que ela vira museu, ela passa a ter uma grande representatividade cultural para todo o estado do Rio Grande do Sul. Ela está localizada na Duque de Caxias, que é uma das avenidas mais importantes de Porto Alegre no século XIX. É aqui nessa avenida que se localizavam as famílias abastadas, que construíam seus grandes casarões. Assim como foi a família que construiu a casa que futuramente habitou Júlio de Castilhos. O segundo prédio foi comprado mais tarde para ampliação dos espaços expositivos do museu. Vamos entrar? Bem-vindo ao Museu Júlio de Castilhos. O museu mais antigo do estado do Rio Grande do Sul e o quinto mais antigo do país. O museu tem como grande missão trabalhar a difusão de conhecimento a partir das suas ações educativas, das elaborações técnicas e específicas da área da arqueologia, antropologia, história e museologia, com as mais diversas tipologias e formas do estudo acadêmico. Primeira parada, sala da Revolução Farroupilha. Essa sala tem como objetivo tentar ao máximo falar a respeito desse um dos maiores conflitos que aconteceu aqui no nosso estado. A Revolução Farroupilha teve de um lado os republicanos do Rio Grande do Sul e do outro o governo imperial brasileiro. Os gaúchos queriam maior autonomia para as províncias e defendiam os ideais liberais e separatistas. A guerra, que causou quase 48 mil mortes, durou 10 anos e terminou em março de 1845 com um tratado de paz. Nessa primeira parte aqui da sala, a gente costuma falar a respeito dos considerados grandes líderes desse conflito. Bento Gonçalves, o General Neto, o Gomes de Ardyn, foram pessoas de amplo destaque nesse conflito, principalmente o Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, uma das peças mais importantes na Revolução Farroupilha, era maçom e defensor das ideias liberais, pelas quais lutou a maior parte de sua vida. Esse é um dos objetos mais interessantes que nós temos nessa sala, que é o lenço de Farroupilha. Se a gente for verificar bem o lenço, a gente vai ver diversos elementos que configuraram o brasão que destaquem na bandeira do Rio Grande do Sul nos dias de hoje. Tem muitos elementos no brasão aqui ligados à questão da maçonaria, que nem o gorro, né? A maçonaria é uma ordem baseada numa sociedade justa e igualitária apoiada nos ideais republicanos. Tem várias datas aqui, né? 1837, abril 7, vila de Caçapava. São episódios das primeiras batalhas que os Farroupilhas tiveram sucesso, né? Bem no princípio da Farroupilha tiveram bastante sucesso, né? Conseguiram êxitos em batalhas, né? Conseguiram ocupar grande parte do nosso estado. Nessa vitrine ficam objetos pertinentes à Revolução, como esses fragmentos resgatados de barcos imperiais. O jornal O Povo, que divulgava as batalhas e os ideais Farroupilhas. A partitura do hino Rio Grandense, composto em 1935. Alguns objetos pessoais de Bento Gonçalves. E a bandeira dos soldados imperiais do Brasil, com o lema Legalidade ou Morte. Aqui a gente vai ver uma grande quantidade de armas, né? Brancas. A guerra naquele período era muito mais decidida através da força física, né? Do confronto físico entre homens, do que necessariamente com arma de fogo. Principalmente a questão do elemento do cavalo, né? Que é um animal muito utilizado, né? Uma pampa gaúcha aqui. E que foi muito determinante para os primeiros sucessos das Farroupilhas, né? Nessa etapa final aqui, o que nós temos? O quadro do Garibaldi, né? Do Giuseppe Garibaldi e da Anitta Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, patriota italiano, dedicou sua vida à luta contra a tirania. No Brasil, integrou a Revolução Farroupilha contra as forças imperiais, ganhando várias batalhas. A catarinense Anna, conhecida como Anitta, foi esposa de Garibaldi e companheira, lutando com ele em todos os momentos, tanto nos pampas gaúchos como na Itália. Essa é a exposição de longa duração do museu, que retrata o período escravagista dos negros africanos no Rio Grande do Sul. Sempre se pensa o Rio Grande do Sul como um Estado branco. Ao contrário do que se pensa e se perpetua no imaginário brasileiro, o Rio Grande do Sul foi a sexta província em número de negros na metade do século XIX. A partir de 1850, esse contingente de africanos escravizados diminuiu consideravelmente em função da extinção do tráfico negreiro. E esses sujeitos, protagonistas da sua própria história de liberdade, foram levados para outros estados do Brasil, onde supriram parte da demanda de mão de obra. Eles estavam presentes em várias regiões do Estado. Desde a charqueada, que é na região sul, Pelotas, também um escravo estava presente nos trabalhos, nas lindas do campo, na fronteira, e também no litoral e no trabalho urbano das cidades, como Rio Grande, própria Pelotas e Porto Alegre. Além do trabalho nas lavouras, eram empregados nos mais diferentes serviços domésticos e urbanos. Lavradores, amas de leite, as mulheres que amamentavam o nenê, mucamas, cozinheiras, marinheiros, estiladores, alcalha... O Museu Júlio de Castilhos foi a primeira instituição museológica do Estado. No início, seu acervo abrangia várias áreas do conhecimento. Essas botas são herança dessa época e acabaram virando objeto de referência do museu. Elas pertenceram a um personagem histórico conhecido como Gigante. Esse personagem, o Francisco Ângelo Guerreiro, ele era uma pessoa aqui do interior do Estado que sofria uma doença chamada Gigantismo Macromegálico. É um tipo de doença congênita que a pessoa acaba tendo uma altura maior e acaba tendo partes do corpo desproporcionais às outras, as mãos e os pés principalmente. Como é muito difícil encontrar sapatos tão grandes assim, essas botas foram confeccionadas especialmente para ele. Já que ele trabalhava no início da adolescência, ele trabalhou em algumas fazendas do interior como peão. A ideia é que as botas também levam o visitante a pensar sobre a discriminação. Por ele ter uma altura desproporcional, maior, acima dos outros, ele foi convidado por um circo para ser exposto do lado de um anão. Nesse mesmo sentido ainda, de curiosidade, de ser exposto como uma coisa anormal ou uma coisa bizarra. A gente tenta trabalhar isso aí com o nosso visitante para ver que o Francisco Ângelo Guerreiro também foi uma pessoa e ela sofreu um tipo de discriminação pelo problema que ela tinha. Isso está ficando interessante. No segundo bloco, vamos visitar a sala indígena, que tem status missioneiras que são verdadeiros documentos históricos. E também ver de pertinho um crânio com 2 mil anos de existência. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta a Porto Alegre para continuar nossa visita ao Museu Júlio de Castilhos. O que guarda em seu acervo o modo de vida, as relações sociais de produção e a história política do Rio Grande do Sul. Júlio de Castilhos foi uma figura política importante para o Rio Grande do Sul. Participou de atos republicanos e liderou o Estado por duas vezes. A casa em que Júlio de Castilhos morou com a família virou museu em 1903. Vamos entrar? Essa é a sala Júlio de Castilhos. Ele foi uma das pessoas muito importantes aqui no Estado, em função de ter encabeçado o movimento republicano aqui no nosso Estado, no momento em que o Brasil ainda era regido por uma monarquia. Ele foi o autor da Constituição do Rio Grande do Sul, também conhecida como castilhista, elaborada em 1891, que pretendia implementar no regime republicano conceitos da doutrina positivista como aspectos racionais baseados na história e na ciência. O que a gente vai ver mais aqui? Essa mesa aqui, que era a mesa que o Júlio de Castilhos utilizava no seu gabinete de governo, característica da época. O que a gente vai ver na mesa? Essa técnica aqui da madeira, bem recortada, chamada de marchetaria. Aqui a gente vai ver o que? O poncho do Júlio de Castilhos é um poncho de seda, muito bem característico da época. O poncho é uma roupa característica aqui no Rio Grande do Sul, em função do frio que costuma fazer. Então, o Júlio de Castilhos, com o gaúcho também que era, ele se utilizava dessas roupas aí também. Finalizando essa parte que vai falar a respeito da questão política do Júlio de Castilhos, a gente tem esse objeto que, para mim, é um dos mais interessantes da sala. Por quê? O Júlio de Castilhos morreu muito jovem, morreu com 42 anos. O senhor político direto dele, que foi o Boris de Medeiros, no momento da morte do Júlio de Castilhos, mandou fazer a máscara mortuária. O rosto foi colocado no centro do brasão da bandeira do Rio Grande do Sul, com a intenção de mostrar que suas ideias seriam seguidas no Estado. Como figura política, o Júlio de Castilhos também teve o seu lado privado. Nesse lado privado, a gente tenta buscar, através desse espaço aqui, que é o famoso quarto do Júlio de Castilhos. Esses móveis pertenceram à família de Júlio de Castilhos. A penteadeira, o guarda-roupa, a cama. Os móveis são mais altos que o padrão para acompanhar o pé direito da casa, que é muito alto. A foto do Júlio de Castilhos com a esposa dele, e ao fundo, os seis filhos que eles tiveram. É uma foto bem característica do século XIX, de quando as pessoas se arrumavam para tirar foto. Diferente dos dias de hoje, que com câmera digital, todas as pessoas tiram fotos em todos os eventos. Já entrou gestão, saiu gestão, com diferentes tipos de visão de museu, mas o quarto do Júlio de Castilhos, ele nunca se autorou nesse sentido aí, de resgate da memória do antigo proprietário da casa. Antes de ser utilizado os automóveis, o governo do estado tinha o Landau, que era um carro de passeio, que servia para conduzir os presidentes do estado, que eram chamados governadores. Eles eram puxados, então, por uma parelha de cavalos. Ao lado, o canhão Krupp, que é uma fabricação alemã, foi produzida no final do século XIX, e era utilizado em larga escala, entre 1870 e 1942. O Brasil utilizou este modelo por um longo período, participando dos conflitos da República Velha, como Canudos e Revolução Federalista, então, mais tarde, sendo substituído pelos canhões do hidráulico. O espaço, então, aqui reproduzido, é o que seria o calçamento das antigas ruas de Porto Alegre. O amplo acervo do museu guarda também objetos referentes aos povos antigos da região, como os índios guaranis, os caigangues e os charruas. A gente pode destacar, então, aqui o cambuxi, que é uma urna funerária guaraní. Ela tem, então, por característica, guardar os corpos dos falecidos, num sentido de que, para que eles pudessem entrar dentro dessa urna, ele teria que se colocar na posição fetal, tal qual a criança, quando nasce, se encontra na barriga da mãe. Então, tem todo esse aspecto cíclico, em que, da maneira que você chega ao mundo, você irá retornar. Ele acaba sendo devolvido, então, na terra nesses cambuxis. A gente não encontra as tampas, no caso deles, porque, devido a eles ficarem debaixo da terra, com a pressão da areia, eles acabam quebrando a tampa. É uma característica bem marcante nesse caso. Outro aspecto interessante que a gente tem para ressaltar nessa sala, é a questão dos arcos. Como a gente pode observar, no caso da ponta dela, ela tem uma ponta arredondada. E existem diferentes arcos expostos aqui na sala, com diferentes tipos de pontas. E tem funções diferentes, no sentido que o indígena queria. Se ele queria caçar algum tipo de animal menor, maior, se era um conflito bélico entre eles ou entre os povos europeus que estavam chegando aqui. E tudo isso, né, só para demonstrar a sofisticação deles, apesar dos seus recursos limitados. Esse crânio de uma mulher tem quase 2 mil anos de existência e comprova que o homem já habitava essas terras desde então. Ele foi encontrado no litoral do Rio Grande do Sul. O sal e o mar provocaram a mumificação natural. Chama a atenção por ainda ter pele e cabelo. Dando prosseguimento, então, a diferentes eventos que ocorreram com os indígenas, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente pode destacar com um ponto também de grande relevância a questão dos sete povos das missões. As missões, das quais os sete povos faziam parte, foram aldeamentos indígenas organizados por padres jesuítas espanhóis no século XVII, com a intenção de formar uma sociedade sem maldades e catequizar os índios. Na finalidade de tentar ensinar eles a aprender a cultura católica, especificamente, eles tentaram trabalhar com a questão da estatutária. E nem sempre esse discurso acabou gerando exatamente o resultado que os padres gostariam. Um exemplo bom de a gente poder ilustrar isso é o caso da Nossa Senhora da Conceição. Ela está com feições bastante fortes de indígenas, que era a questão da relação visual que os indígenas tinham. E o que prevalecia, então, era esse visual indígena. Até a gente conseguir chegar ao que era o desejo dos padres católicos num traço mais europeu, como aqui no caso do Francisco Xavier, do Santo. Dá para reparar que as estátuas são ocas nas costas. O motivo, no início, era diminuir o peso do material. Mas, no fim, descobriu-se que era um ótimo esconderijo para objetos de valor. Essa prática deu origem à expressão Santo do Pau Oco. Essa técnica que veio da Europa acabou também sendo produzida para os interesses dos próprios indígenas, como são o caso dos bancos aqui. Eles são representações de animais da região, como a anta, ou um banco zoomórfico de animais dessas regiões, que nada mais é que a síntese entre a técnica aprendida através dos europeus e juntamente com os interesses que eles queriam. Que era reproduzir os objetos do seu uso, do seu visual cotidiano, e não aquilo que era externo. O museu também tem um espaço para exposições temporárias. Essa exposição foi pensada de uma forma um pouco diferenciada das demais que estão aqui expostas. Nós trouxemos, a partir do nosso acervo, as representações do feminino. Qual foi a intenção dessa exposição? Quebrar um pouco a densidade do texto histórico, característico do nosso museu até então. Com a proposta de novas linguagens, nós trouxemos várias poesias, prosas e músicas que traduzem esse universo feminino. O tecido de nove metros, que está acima dos objetos expostos, ele veio representar um tecido da memória feminina. A gente tentou trazer as marcas e as cicatrizes deixadas por essa trajetória feminina. Os visitantes também podem participar da exposição. A palavra aqui é interatividade. Como a exposição me transporta no tempo, mas que bom este tempo de agora que posso viver a plenitude mulher. Obrigada a essas das fotos pelas malhas que teceram o tempo de agora. Essa é uma mensagem de uma das mulheres que visitaram o Museu Júlio de Castilhos. Ana Becker. Vamos conhecer agora o lugar onde ficam guardados os objetos do acervo que não estão em exposição. Bem-vindos à Reserva Técnica. Como vocês podem ver, aqui nós temos então algumas imagens como essa do Júlio de Castilhos, dentre outras, todas relativamente acondicionadas em papel neutro. Aqui também temos algumas indumentárias. Os caps. Então, o cap conhecido dos pica-paus. Estão usados na Revolução Federalista, vinculado então à história aqui do Rio Grande do Sul. E aqui algumas pinturas então do século XIX, como essa, do maestro que fez o hino do Rio Grande do Sul. aqui nós temos então fotografias. Estamos trabalhando nessa imagem. Como vocês podem ver, ela é uma imagem bastante antiga, que já tem alguns danos, né, vinculados então à má conservação anterior. Então, a gente procura higienizar essa peça, né, com material, enfim, retirar os resíduos e busca então acondicionar ela no papel adequado, papel neutro e evitar então a ela exposição de luz e da variação de temperatura e umidade. O museu tem nas ações educativas um de seus focos principais. que o Museu Júlio de Castilhos, ele tem um perfil de um museu histórico, um museu voltado para a história do Rio Grande do Sul. Então, a gente está dando início a esse processo e num primeiro momento elencando como público-alvo crianças que começam a trabalhar nos seus currículos escolares esse tema que é a história do Rio Grande do Sul. O objetivo é que o museu seja um parceiro das escolas. A importância de trazê-los ao museu é muito grande. Vai ao encontro dos nossos conteúdos em sala de aula e é um momento rico e muito significativo onde o aluno encontra os objetos, os fatos em si, digamos que é o material concreto da história. São momentos de muitos questionamentos, então só vem enriquecer o nosso trabalho como educador em sala de aula. O índio tinha um bote pequeno, era magro, era menor, então ele cabia aqui dentro. Muitos eram enterrados como o que? No seu? No seu sonho. O museu também possui um cineclube e um auditório que serve de espaço para linguagens culturais que dialogam com a temática do museu. E ainda um espaço de vivência perfeito para tomar um chimarrão em pleno centro de Porto Alegre. Novos desafios cercam o Museu Júlio de Castilhos ao contar a história do povo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas exposições, novas ações educativas, novos modos de contar a história das comunidades do povo do Rio Grande do Sul. Por isso, venha conhecer o Museu Júlio de Castilhos. Vocês gostaram? Então venham conhecer pessoalmente o Museu Júlio de Castilhos. Entre no site para ter as informações necessárias para sua visita. E anote o endereço. Tchau, pessoal. Até o próximo Museu. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. e nem lágrimas. Os museus são pontes. Os museus são pontes. anto é todas as pontes, todas as pontes, todas as pontes, todas as pontes. São Ortiz, todas as pontes, todas as pontes, todas as pontes, amém. São marker DC, astronas, anja, misturar, Legenda Adriana Zanotto